O perigoso caminho em direção ao despertar, parte 6 Por Bernhard de Guenter A armadilha do Salvador e consciência do mártir No outro lado da moeda da vítima está o complexo de Salvador barra mártir, que se liga à armadilha de acordar barra ajudar os outros. Este estado inflacionado, sendo identificado com o Salvador, baseia-se na ilusão de que há algo errado com a realidade, como na força criadora da fonte barra Deus barra universo de onde todos se originam barra é manifestado, de alguma forma um erro e, portanto, precisamos salvar ou consertar o mundo. Ao assumir o ponto de vista de Deus e, portanto, resultando em um sentimento de grandiosidade e sentimentos de ser peculiar barra especial complexo de superioridade, essa armadilha está ligada ao equívoco do que é realmente o mal e como ele opera dentro da dualidade da luz e da escuridão. Não significa apenas apoiar qualquer um, mas sim, ativamente engajar-se na evolução da consciência, com todas as lições coletivas e pessoais contidas dentro. O complexo de Salvador também é muito comum em pessoas que são excessivamente identificadas com o conceito de viajante barra renegado barra semente estelar barra família de luz, que seu ego sequestra para colocar-se em pedestais enquanto olha para baixo mencionado anteriormente na armadilha de superioridade. Este tópico é explorado em profundidade neste ensaio. Vanderers, propósito e trabalho esotérico nesta época de transição. Ele também se relaciona com pessoas que estão muito ligadas, identificadas com o que eles percebem como sua missão e propósito. Enquanto todos nós temos nossos chamados individuais na vida, que podemos, e devemos, ser apaixonados, é importante ter em mente que o propósito não é uma definição, mas um processo, e deve ser visto à luz da evolução da nossa alma individual, e como ela se alinha com nossos talentos exclusivos, nosso desenvolvimento e nossas lições para aprender. No momento em que a ambição, o orgulho, a vontade de fazer ou a necessidade de provar a nós mesmos, não estão alinhados com o espírito interior, mas sim com a consciência do ego. Os desejos assumem e a matrix nos tem. O complexo de mártir é uma forma ainda mais exagerada do complexo salvador, é ativado sempre que sentimos que precisamos sofrer pelos outros, e nos orgulhamos de carregar o peso do mundo sobre nossos ombros. Mostra-se quando nós orgulhosamente ostentamos como estamos sendo atacados sobre o que nós fazemos, ativismo ou falando, e às vezes desnecessariamente nos colocamos em situações comprometedoras para provar de algum modo como estávamos certos desde o início. Esse comportamento também se baseia na falta de consideração externa e envolvimento estratégico. Relaciona-se também com a profunda programação religiosa dogmática, especialmente com a ideia cristã de que Jesus morreu por nossos pecados e se vincula ao programa coletivo salvador externo, com as massas procurando alguém para salvá-los barra guiá-los, baseadas em programação autoritária. A fim de evitar qualquer dessas armadilhas, ou puxar-nos para fora deles novamente se caírem uma, humildade e modéstia são assistentes chaves em um nível básico de fundamento. Goste ou não, a humildade só existe na esteira da arrogância. Poucas pessoas conhecem a humildade por si mesmas ou optam por ela imediatamente. A maioria de nós caiu em arrogância e egoísmo e falharam. Nós enxergamos a humildade depois de ter testado completamente a alternativa. A verdadeira humildade é uma escolha que fazemos cada vez que há um confronto e, a menos que uma pessoa esteja extremamente confortável, segura de si e segura, ela não pode facilmente ser humilde. A pessoa dinamicamente modesta escolhe ser humilde de intensidade. A humildade das mudanças I Ching barra I Ching é um poder ativo. Como tal, é mais do que uma posição moral, é uma virtude. A humildade é semelhante à compaixão, pelo menos no sentido de que a verdadeira compaixão significa estender a energia e os talentos em benefício dos outros. Não se pode ser misericordioso a partir de uma posição de fraqueza. Permanecer humilde, mesmo quando você está sob grande coação, permanecer autocontrolado em face de insultos e recusar-se a intimidar os outros com sua postura e poder são exemplos de humildade da vantagem de grande força. Aqueles que são humildes irão gradualmente descobrir outras vantagens. Eles não hesitarão em ir além de si mesmos. Com nada a provar, eles estão dispostos a explorar novas situações. É verdade que eles podem cometer erros. Eles podem até mesmo sofrer constrangimento. Mas a pessoa humilde reconhece e aceita isso. Os imodestos cometem erros também, mas eles tentam esconder seus erros e negar sua falibilidade. Isso piora seus erros e aumenta seu isolamento, Deng Ming Dao, o vivo primeiro Xing. Usando a sabedoria chinesa antiga para dar forma à sua vida, Hexagrama 15 O caminho para o Templo dos Segredos O Templo dos Segredos está localizado em uma montanha alta e em toda parte espinhos estão cobrindo o caminho que conduz ao templo. A altura inconcebível e misteriosa da montanha é a razão pela qual muitas pessoas duvidam da existência do Templo dos Segredos. Alguns pensam nisso como um conto de fadas, alguns consideram um velho mito e outros acreditam que ele é a verdade. A entrada do caminho estreito encontra-se a ignorância, com as irmãs estupidez e preguiça, e contam historias terríveis aos viajantes e as horríveis aventuras que os eles encontrarão se pisarem neste caminho. É assim que os seres humanos preguiçosos e seres humanos temerosos podem facilmente ser persuadidos a voltar atrás. Há alguns seres humanos em que a ignorância tenta seus enganos em vão. Eles escalam a primeira parte do caminho íngreme espinhoso, e quando eles estão a meio caminho até a montanha, eles alcançam um planalto em que encontram o Templo do Amor Próprio. Junto a este Templo está a autopresunção, o orgulho e o conhecer tudo e eles oferecem ao viajante um cálice, do qual beber seu próprio eu em grandes goles e assim se intoxica consigo mesmo, com o seu próprio eu. Estes viajantes tornam-se então tão intoxicados consigo mesmos que imaginam que o seu Templo, o Templo do Amor Próprio, é o Templo dos Segredos e não há nada, mas nada, acima deles. A inscrição neste Templo, o Templo do Amor Próprio, diz o seguinte, o Santuário da Sabedoria do Mundo. Desejos, paixões e desprezo são os servos destes sacerdotes. No entanto, aqueles cujo coração procura a verdade não vai encontrar qualquer satisfação com isso e eles vão continuar a procurar. A poucos passos deste Templo você encontrará uma cabana muito isolada, habitada por um ermita, com a seguinte inscrição acima da porta, a residência da humildade. O homem que vive aqui guia os estranhos para a residência da humildade, que por sua vez leva-os ao autorreconhecimento. Esta divina beleza se torna companheira do viajante, e com ela, ele conquista a inacessível montanha. Quem tenta chegar ao Templo do Segredo sem esta beleza divina pode facilmente ser enganado pelo seu amor próprio e, como resultado, seguirá o caminho errado. Sua ganância pelo conhecimento levará ao Templo da Curiosidade. Os habitantes deste Templo são a fraude, a sedução e o engano, os fundadores da maioria das sociedades secretas e aqueles seres humanos que, em busca da verdade e do Templo dos Segredos, se eles se juntarem a essas sociedades secretas, serão roubados da capacidade de ver com sua alma. Eles são então levados para o topo da montanha, onde eles caem no abismo ou no labirinto ou desorientação, eles andarão em círculos pela eternidade sem encontrar a verdade. A humildade sozinha é o melhor guia. Isso por si só levará o buscador ao Mestre e dos Professores de todos os segredos. Este Mestre Professor é a Pura Vontade. Esta vontade pura torna-se o amigo mais elevado do conhecimento e eles entram em um vínculo de união eterna-divina vontade. O conhecimento dos efeitos da luz eterna da piedade em todos os seres criados é a verdadeira magia na teoria. A concepção desta luz, ou a transição do intelecto para a vontade, é a verdadeira magia na prática. Von Eckhart Tausen Magique Os princípios do conhecimento superior, 1788 Forças hostes ocultas focam o buscador. As armadilhas acima mencionadas na jornada de despertar relacionam-se mais com nossa atitude interior e com os insiguales, experiências e conhecimentos espirituais, incluindo o conhecimento de como a Matrix funciona, que levam o ego a acreditar que é o que desperta. A maneira como eu uso o termo ego é em relação a identificar com quem pensamos que somos, a personalidade condicionada ou qualquer coisa que façamos com base na ilusão de estar separado, preso no estado de consciência fragmentado, isto é, falta da totalidade, que é também o resultado da divisão do homem e da mulher internos que aparece na divisão corpo-mente que é tão prevalente na nossa sociedade moderna. No entanto, todas as armadilhas mencionadas anteriormente também são reforçadas por interferências hiperdimensionais e ataques que estão fora da nossa estrutura de ego ou questões de sombra, tão importante quanto o trabalho de sombra é de uma perspectiva junguiana, tem suas limitações no trabalho psicológico em geral, que abordamos neste ensaio. As forças hostes ocultas nos afetam de mais maneiras do que estamos conscientes, especialmente com aquelas pessoas que estão ativamente envolvidas em atividades de conscientização, autotrabalho espiritual, buscando a verdade, e falando sobre isso. Seja através de nossas próprias mentes, como ataques psíquicos ou apegos de entidade, ou forças trabalhando através de outros que estão sendo usados como portais para nos desviar do nosso caminho, a vigilância é essencial. Pense no agente Smith sendo capaz de se injetar em qualquer personagem no mundo virtual no filme T-Matrix, tentando impedir Neo de despertar para suas habilidades reais. Assim, as pessoas cego-cognitivas, pessoas que estão dormindo, conectadas à Matrix, a grande ilusão, podem tornar-se ferramentas inconscientes e marionetes da Matrix, implantando táticas como pressão social barra ostracismo social para garantir que ninguém salte da linha. Além dos fracos e indefesos, os vampiros escondidos procuram pessoas que estão à beira de um salto quântico, evolucionário na consciência, mas ainda não integraram completamente suas realizações e saem do outro lado. Esses indivíduos estão em uma condição energeticamente sensível e carregada, e sua abertura e vulnerabilidade convida as entidades vampíricas para ajudar a si mesmas e engolirem a luz da consciência crescente da sua presa. Paradoxalmente, porém, prosperando na ausência de luz, pode-se dizer que os vampiros são comedores de luz, à medida que atraem e consomem a luz pertencente aos outros no buraco negro cavernoso de seu vazio inato. Resumindo, os vampiros querem encurralar a energia, na luz, para centralizar seu poder e controle. Incapaz de gerar a própria fonte de energia de luz, eles precisam roubar e usar as reservas dos seres em escravidão aproveitando-as para eles. Os elementos emergentes positivos e saudáveis da outra pessoa são cooptados, neutralizados ou corrompidos. Uma vez que sua vítima é encurralada, o vampiro literalmente quer manter seus cativos sob fechadura. Paradoxalmente, os vampíricos tentam destruir a luz dos outros, pois os lembra do que eles mataram em si mesmos, enquanto simultaneamente tentam se apropriar da luta por si mesmos. Os detidos barra aprisionados veem seu trabalho como aferrolhado nas expressões criativas do amor, porque o amor genuíno ameaça seu reino de terror. A estratégia desses predadores é distrair-nos para manter nossa atenção direcionada para fora, impedindo-nos de encontrar a luz dentro de nós mesmos, que mataria os vampiros. Se levarmos o espelho e refletirmos de volta a loucura sendo exibida por aqueles atingidos pela psicose, corremos o risco muito real de sermos acusados de ser os que estão loucos. Se conseguimos nos conectar com a luz dentro de nós mesmos e tentar compartilhá-la com outras pessoas, essas entidades vampíricas não locais, o que eu tenho em escritos anteriores chamados de demônios não locais, não ligados pelas leis tridimensionais do espaço e do tempo, tentarão, através de suas conexões com o campo não local, parar, influenciando outras pessoas a se voltarem contra nós. Este processo pode nos destruir, ou, se tivermos o objetivo consciencial para ver o que está acontecendo e somos capazes de navegar com habilidade de nosso caminho, pode servir para fortalecer nossa intenção, aprofundar nossa conexão com a luz da lucidez dentro, aprimorar nossa habilidade de transmitir criativamente nossas realizações e cultivar uma compaixão mais aberta. É como se esses vampiros psíquicos, não locais fossem guardiães do limiar da evolução. Paul Levin, dispensando o vetico a forças altamente conscientes cujo único objetivo, aparentemente, é desencorajar o buscador, espiritual, e desviá-lo do caminho que ele escolheu. O primeiro sinal de sua presença é facilmente perceptível. A alegria é nublada, a consciência está turva, tudo fica envolto numa atmosfera de melodrama e tristeza. A angústia pessoal é um sinal seguro da presença do inimigo. Melodrama é um assombro favorito destas forças, que é como eles são capazes de criar o maior estrago, porque eles jogam com um parceiro de equipe muito velho dentro de nós, que não pode ajudar a amar o melodrama, mesmo quando ele clama por alívio. Primeiro, eles geralmente fazem questão de nos forçar a tomar decisões súbitas, extremas e irrevogáveis, a fim de nos afastar o mais possível de nosso caminho, uma vibração exigente e exigente que exige a adesão imediata. Ou então, desmontam, com notável habilidade, todo o sistema de nossa busca para provar que estamos nos iludindo e que nossos esforços não serão nada. Mais frequentemente, provocam um estado de depressão, brincando com outro colega de equipe bem conhecido dentro de nós, a quem Sri Aurobindo chama de homem das dores. Um companheiro, cobrindo com sete casacos de tragédia e tristeza a autopiedade, e ele não sentiria sua existência justificada se não pudesse ser colossalmente miserável. Notas Tela, sugiro a leitura deste texto. Eckhart Tolle, o corpo de dor O método para lidar com essas forças adversas é o mesmo que para as outras vibrações. Silêncio, quietude interior que permite a tempestade parar. Podemos não ter sucesso na primeira vez em dissolver esses ataques, mas cada vez mais eles parecem ter lugar na superfície do nosso ser. Podemos estar abalados, desnorteados, mas no fundo sentiremos a testemunha em nós, ilesos e inalterados, o ser nunca afetado. Nós caímos e voltamos novamente, cada vez ficando mais fortes. O único pecado é o desânimo. Na prática, o candidato sincero será muito mais exposto do que outro. Seu objetivo é uma ameaça à agenda da força hostil oculta. Satprens, real-úrbindo ou aventura das consciências. Qualquer pessoa que esteja à beira de um verdadeiro despertar irá atrair a atenção dessas forças, e nem sempre é o resultado de ter pensamentos negativos ou uma atitude negativa, como é alegado na versão distorcida niuage da lei da atração. A razão simples para seus atos sinistros é que eles não querem perder sua fonte de alimento, e assim eles tentam descarrilar você no meio de sua mudança de frequência, como resultado do processo de despertar. Eles visam especialmente os nossos ângulos mortos, feridas e identificações ego-predominantes, que são diferentes para cada um de nós. Por exemplo, se você tem uma síndrome de cavaleiro branco intrinsecamente incorporada, eles aumentarão seu complexo salvador, além de induzi-lo à armadilha de com força, tentar acordar barra ajudar os outros. Ou, por outro lado, se você sofre de baixa autoestima e autopiedade, na maioria das vezes devido a trauma passado barra criança ferida, eles irão aprimorar o complexo de vítima. O mesmo vale para o complexo de superioridade, e assim por diante. Qualquer coisa que eu mencionei na sessão de armadilhas pode e será aumentada por interferência hiperdimensional e injeções de pensamento. É por isso que, à luz do processo de despertar de uma perspectiva absoluta, a parte mais importante da experiência é sair da mente e não identificar-se com quaisquer pensamentos que residam ali, independentemente se eles vierem de nossa própria estrutura interna do ego, ou são infundidos através de inserções externas. A saída é instilando um estado de ser não reativo calmo e aterrado, ancorando-a a uma frequência mais elevada incorporada, o que resulta em ativar nosso modelo original antes da modificação genética de modo a transcender a matrix. Mas antes que possamos fazer isso, precisamos limpar a embarcação dentro, e isso é muito mais difícil do que lutar contra a matrix externamente, o que é inútil de qualquer maneira, no final do dia, especialmente quando fica preso em suas manifestações 3D. É através dos erros e dos ataques que aprendemos e crescemos, no final do dia, mesmo essas forças, se estão trabalhando através de outros ou nos focando diretamente, são nossos professores, fazendo-nos conscientes de onde nosso trabalho é exigido dentro de nosso veículo interno. Quando tudo está dito e feito, estas são apenas lições e iniciações para nos ajudar a tornar-nos mais conscientes e conscientes. A armadilha reside na possibilidade de que possamos ficar presos em uma prisão de vibração mais baixa, ou puramente pensar menos 3D, e ficar atolado em negativos laços emocionais, projetando-os sobre os outros e o mundo em geral. Embora nem sempre sejamos a fonte de injustiças contra nós, somos a causa de sua entrada em nossas vidas. A Matrix, mesmo com todos os seus desequilíbrios e corrupção por parte das entidades de livre-arbítrio que ultrapassaram o seu lugar na natureza, é, no entanto, um programa de aprendizagem inteiramente sensível à nossa própria ignorância e fraqueza. Pode ser uma escolha do predador para atacar, mas é nossa escolha aceitar o ataque e sucumbir a ele. O sistema de controle Matrix só pode nos desviar através dos elementos dentro de nós que correspondam à sua baixa natureza vibratória. Se ignorarmos nossa intuição, tivermos pontos cegos em nossa consciência, ou nos engajarmos em sentimentos e comportamentos sórdidos, então estas são as alamedas nas quais estamos. Os ataques servem para identificar nossas próprias fraquezas, fornecendo assim o foco para onde dar o próximo passo no caminho de um despertar espiritual. No sentido absoluto, o sistema de controle de Matrix serve para acelerar seu crescimento espiritual e, embora seus agentes o vejam como inimigo, saiba que você pode utilizá-los como professores. Você não precisa procurá-los, pois eles o encontrarão à medida que você progride no seu caminho de aprendizado. Mais importante ainda, saiba que você nunca receberá qualquer coisa que você não possa escolher para lidar com sucesso. Tomontalk Há sempre um teste espiritual antes de ser capaz de atingir a próxima fase de poder. Cada vez que você tem que fazer progresso, você tem que passar por uma prova. Quando as manifestações divinas ocorrem, elas também têm que passar por grandes dificuldades e sofrimentos como resultado de oposições de forças escuras e antedivinas que tiveram um domínio sobre a Terra desde a criação. Esses poderes escuros sempre se opõem às novas luzes porque não querem desistir de seu domínio sobre a Terra e às vezes sua hostilidade toma a forma de guerra na Terra criada e iniciada por forças ocultas barra hiperdimensionais que trabalham através de seus fantoches humanos, mas apesar de todas as obstruções, a vontade divina finalmente manifesta-se a mãe, obras completas da mãe, bibliotecas ria rubindo, armadilha da paranoia e apego às experiências. Eu vejo mais e mais pessoas se tornando conscientes das forças da Matrix hiperdimensional e como elas poderiam possivelmente estar interferindo com suas próprias vidas, trabalhando através delas ou através de outros próximos a elas. Isso é encorajador testemunhar, pois a conscientização e a educação sobre esse tema ajudam muitas pessoas a curar e trabalhar através de suas tribulações. Ao mesmo tempo, eu também vejo pessoas sendo apanhadas em modo de paranoia ou iniciando o complexo de vítima barra culpa. Muitas vezes, eu também percebo em algumas pessoas com quem trabalho que elas realmente não estão lidando com a interferência da entidade, mas com suas próprias projeções de pensamento, baseadas no medo barra paranoia, que tomaram uma vida própria e tornaram-se entidades, por assim dizer, mas não estão diretamente relacionadas com as forças hostis ocultas que interagem de um reino diferente. Às vezes as pessoas também podem ficar muito ligadas às suas experiências e história em um nível inconsciente, enquanto ao mesmo tempo querendo curar e seguir em frente, através de um processo de cura consciente. Este apego inconsciente e contradição interior resulta em uma incapacidade de abandonar barra render-se e curar completamente, conforme o ego realmente alimenta marginalmente da experiência, fortemente identificado com ele. Geralmente, há uma autoimportância inconsciente ou um sentimento de ser especial no jogo aqui em relação a ter essas experiências que definem a própria imagem de si, isto é, quem nós pensamos que somos. Às vezes, também é apenas um fascínio mórbido subjacente com o tema, e uma parte de si mesmo, a mente predadora, que realmente gosta do drama, se identifica com este assunto. Essencialmente, ele ainda fornece a frequência que essas forças bloqueiam. Entretanto, nada disso é reconhecido pela pessoa num nível consciente, o que mostra como é complicado lidar com essas forças para estabelecer um estado de ser soberano corporificado, pleno com limites energéticos. Eu vejo o mesmo padrão que ocorre na comunidade periférica barra ovni barra alienígena, onde alguns pesquisadores e pessoas que tiveram barra têm encontros com forças hostes ocultas, em qualquer forma que eles manifestam, e nomes específicos que lhes damos, estão sendo apanhados em uma visão de túnel barra limitada, e tendem a esquecer ou perder o ponto de essencialmente transcender as influências ocultas barra interferência através do autotrabalho esotérico sincero, incorporação e ancoragem a uma frequência mais elevada. Embora seja obviamente importante entender o modus operandidas entidades hiperdimensionais e educar a nós mesmos e outros, sobre isso, precisamos ter cuidado para não dar a eles mais poder dando-lhes demasiada atenção. Não é um cenário preto e branco e como sempre, cada situação é diferente. Isso também se relaciona com a armadilha de ficar preso no buraco de coelho da sobrecarga de informação que eu tenho endereçado aqui. Consideramos o modus operandi da sugestão telepática em detalhes porque ele constitui a base real de todo tipo de ataque oculto. Seja uma entidade desencarnada, um ser de outra ordem de evolução, um demônio do abismo, ou simplesmente a alma em pânico de um amigo egoísta, apegando-se à vida da forma, independentemente das consequências, em todos os casos o âmbito de abertura é o mesmo. Até que a aura seja perfurada, não pode haver entrada para a alma, e a aura é sempre perfurada de dentro pela resposta do medo ou desejo indo para a entidade atacante. Se pudermos inibir essa reação emocional instintiva à consciência não reativa de ponto zero, fundamentada no corpo incorporado barra ancoragem da alma, a borda da aura permanecerá impenetrável e será uma defesa tão segura contra a invasão psíquica como a saudável, e a pele intacta é uma defesa contra a infeção bacteriana, diz o fortune, self-defense psíquico, o manual de instrução clássico para proteger-se do encontro ao ataque paranormal é para que elas as sugestões hostis devem ser consideradas, sem interesse, com indiferença. Isso elimina a necessidade de luta constante, que é em si uma forma de interesse, e é tão desanimador e mais para essas sugestões. Pensar demais nas potências hostis é trazer sua atmosfera. É preciso reconhecê-las quando elas vêm e repelí-las, mas pensar muito nelas, temer, esperar ou cuidar delas é um erro pois as convida. É melhor não se preocupar com as forças hostis. Mantenha a sua aspiração ao divino, sua presença corporificada do Eu Sou Forte e Sincera. Se você começar a se preocupar com as forças hostis, você só fará o caminho mais difícil. A pior coisa para a sadhana é entrar em uma condição mórbida, sempre pensando em forças inferiores, ataques. Se a sadhana parou por um tempo, então deixe-a parar, permaneça quieto, faça coisas normais, descanse quando o repouso seja necessário, espere até que a consciência física esteja pronta. Minha própria sadhana quando era muito mais avançada, costumava parar por meio ano. Eu não me insurgi sobre isso, mas permaneci em silêncio até o período de vazio ou maçante ter acabado. As forças adversas se aproveitam de qualquer perturbação desse tipo, pois abre, por assim dizer, uma passagem para sua ação. O medo é a única coisa que nunca se deve sentir diante delas, pois as torna ousadas e agressivas. Além disso, o medo atrai a coisa temida, deve, portanto, ser jogado fora completamente. Acontece assim com todos, desde que não haja realização, se dê, positiva de transformação pela qual se torne contrária à própria natureza do instrumento responder a essas vibrações, porque elas se tornaram estranhas a ela. Até então tudo depende da vigilância da consciência e da sua vontade. A repetição da resposta não aumenta a dificuldade, só retarda o esvaziamento das forças invasoras ria o rubindo, carta sobre yoga continua sinceridade e auto-onestidade radical.